Boa noite amigos, tenho que falar aqui Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Marais 444 no Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mais uma vez é Histórias de Galo, esse rapaz de preto aí que você está vendo, é o Serginho Machado, meu irmãozinho mais novo, que foi criado conosco aqui, também sempre observando os galos do papai, dos nossos irmãos mais velhos, e os galos do Afonso Machado, né, e nós repetindo, só não estamos criando no momento porque está sendo proibida aqui no Brasil, mas como na Espanha já foi liberada, se Deus quiser Jesus, o bom espírito e as pessoas de bem desse país, logo logo aqui no Brasil também será liberada a briga de galo, ou seja, o galismo, e esse cidadão que vocês estão observando aí, é de bermuda xadrez, é nada mais e nada menos que Damião, da cidade de Areis, vocês sabem onde é que fica Areis? Fica exatamente no estado do Rio Grande do Norte, e o Damião também é galista, é amante do galismo, e não cria mais porque está sendo proibido aqui no Brasil, mas logo que for liberado o galismo aqui no Brasil, legalizada a briga de galo, nosso amigo Damião com certeza irá retornar a criar os seus galinhos combatentes, e o Damião é da cidade de Areis, Areis, Rio Grande do Norte, mas já mora aqui há um bom tempo, é nosso vizinho, nosso amigo, é um cidadão, aquele cidadão que se pode se dizer na íntegra, né, 100% cidadão, pai de família, casou com a menina aqui do bairro, já tem uma filhinha, qual é da sua filha Damião? Dois anos. Pois é, boa noite Damião, fique à vontade aí para falar com os amigos que estão nos vendo através do canal Afonso Machado, jornalista, nesse exato momento. Damião, eu gostaria que você dissesse de que estado você é, qual é a cidade que você nasceu e como foi a sua infância lá com os galos combatentes, né? Nasci em Natal, me criei em Areis, tinha muitas rinhas de galo. Ah, quer dizer que você nasceu em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, né? Isso. Mas criou-se em Areis, então diga lá também. Criei em Areis, tinha rinha de galo, a gente gostava muito de criar, saí de lá com 18 anos, vim para cá para o Ceará e peguei gosto aqui no Ceará e não criei mais galo. Mas quando eu era menino lá, era rapaz de 15, 18 anos, criava e frequentava muitas rinhas. Um abraço aí para a família do pessoal do Didão, que tinha rinha em Areis, RN. Damião, você já está aqui há 22 anos, né? 22 anos. Aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil e você saiu de lá com 18 anos, né? 18 anos. Então, quer dizer, você botou galo para brigar lá, você ainda era criança, era adolescente, né? É, a gente botava o bichinho só para dar uns treinozinhos nos quintal mesmo. E me diga uma coisa, ficaram muitos amigos seus lá, que ainda moram lá, você acha que todo mundo partiu para os outros estados? É, porque durante o tempo, 22 anos, acho que o pessoal não tem muita lembrança de mim, que é difícil ir em Areis em dois em dois anos. mas tem, acho que tem alguns amigos meus, tem primo, é, mas a lembrança são muito pouca. Você lembra assim, falando de alguns criadores de galo da época lá que você era garoto, lá em Areis? Você recorda, de repente, ainda tem algum deles morando lá, né, rapaz? Porque são 22 anos, para quem tinha 20 anos, está com 42. Está um garoto ainda, eu tenho 55, me sinto, rapaz, jovem, sai gente, é 53, né? Um abraço aí para o meu. Ó, o meu sogro tem 104 anos, é totalmente ilustre, inclusive, quem quiser ver o vídeo aí do meu sogro, é só acessar o YouTube e colocar aí, homem de 104 anos, é só lucidez e felicidade. Totalmente ilustre, andando, conversando. Ele sabe, até o dia que o pai dele casou a primeira vez, o pai dele casou duas. Mas dê um alô aí para a turma lá de Areis, fala aí da turma que criava galo lá da época que vocês eram os adolescentes, ou seja, há 22 anos atrás, Damião. Um alô aí para o meu primo Aiziel, criador de galo, de passarinho, gente boa. E o dono da Rinha lá, qual era o nome dele? Não, não estou mais lembrando não. Lembrando mais não. Rinha mesmo não existe mais em lugar nenhum no Brasil, né? É, com certeza. Todo mundo parou porque está proibido, mas quando for legalizado, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, Jesus, da espiritualidade positiva dos homens e das mulheres de bem do Brasil, como já é legalizado na Hispânia, aqui no Brasil também será. Mas Damião, me diga uma coisa, você lembra o nome de um galo seu? Qual foi o galo seu? Que você mais gostou, que você ainda pensa assim, lembra e sente saudade dele? Rapaz... Galo que marcou na sua vida de galista, na sua infância, na sua adolescência, aquele melhor galo que ganhou uma briga, que era bom de briga. Não, eu não tenho muita lembrança não. De nenhum? Nenhum. De nenhum, mas na sua família só você criava mesmo? Tinha algum irmão? É, temos primo, também criava também. Quer dizer que a tradição, né, nós estamos registrando aqui justamente o Damião, que como ele acabou de falar, nasceu em Natal no Rio Grande do Norte, criou-se na cidade de Areis, no Rio Grande do Norte, cidade que eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Aí chegando a filhinha dele aqui, moça linda, seja bem-vinda moça. Boa noite, gatinho. Está aí a filhinha do Damião. E, Damião, o que nós gostaríamos de deixar bem registrado aí, para todos que estão nos vendo, nesse exato momento, através do canal Afonso Machado, jornalista, é que a briga de galo é milenar, o galismo é milenar e está em todos os estados do Brasil e em todos os países do mundo. Eu gosto, inclusive hoje nós recebemos aqui na nossa residência a visita do Matheus e do Eunício, né, lá de Chavau, próximo a Camusim. Fizemos um belíssimo vídeo aí com eles, registrando as presenças deles aqui e tal, mostramos aí algum manejo sobre galo, como se tira a barba de galo e tudo. Só que houve um problema no celular, que a partir da metade do vídeo para frente, o vídeo virou e está saindo a metade de cabeça para baixo, né. Aí nós colocamos na internet, porque nunca tinha havido esse tipo de problema, achando que estava normal o vídeo. Observamos uma parte do vídeo e vimos se estava normal, mas só que está metade para frente, fica de cabeça para baixo. Para quem tem celular não tem problema, só faz virar o celular e vê. Mas para quem está vendo um computador grande, até mesmo através da tela de uma televisão, fica complicado. E nós prometemos aí a vocês, internautas, que estão nos vendo nesse exato momento através do canal Afonso Machado Jornalista, que iremos fazer um outro vídeo. Se aqueles rapazes ainda se encontraram aqui em Fortaleza, nós já tentamos entrar em contato com eles, não conseguimos. Nós vamos tentar entrar em contato com eles novamente. Se eles ainda estiverem em Fortaleza, até amanhã nós faremos um novo vídeo. Se não for possível, nós faremos um novo vídeo mostrando como se tira a barba de galo com a pena, com outro galo, obviamente, né, para justamente corrigir esse equívoco, esse problema técnico que nós não conseguimos detectar no momento. Foi um vídeo muito longo e o vídeo vai ficar assim mesmo aí no YouTube, na internet, mas nós contamos com a compreensão de vocês e garantimos que vamos corrigir a parte que está de cabeça para baixo, nós vamos refazê-la. Se não com os mesmos garotos que estiveram nos visitando aqui, se eles já tiveram viajado lá para Chaval, a gente fará com outro galo, né, que aquele galo nós já devolvemos para o proprietário, refazeremos toda aquela parte que ficou equivocada, ou seja, de cabeça para baixo. No mais, agradecer ao Damião, mandar um forte abraço aí para toda a turma aí de Chaval, de Camusim, todo mundo aí dessa parte litorânea aqui do litoral cearense e em especial pessoal do Rio Grande do Norte, em geral, né, de Natal, pessoal de Areis, pessoal de Mossoró, enfim, um abraço forte para todos os potiguazes. E deixar aí as considerações finais para o nosso amigo Damião, ainda mesmo, faça as suas considerações finais, mande um alô aí para quem você quiser, se despeça da turma do Rio Grande do Norte aí e mate a saudade, porque todo mundo do Rio Grande do Norte, com certeza, irá assistir esse vídeo através da internet, através do canal Afonso Machado, jornalista. Um alô aí para todos de Areis, uma lembrança para todos, meu amigo Troy, grande galista, um abraço aí Troy, e um abraço aí para toda a família do Finado João Joca, para os filhos dele, nasci, me criei aí próximo aí, eu acho que ele não tem muita lembrança de mim não, mas um abraço e saudade aí, logo logo eu estou indo aí em Areis. É isso aí galera, mais um vídeo em histórias de galo, contando histórias de galo desta vez, da cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente, da cidade de Areis. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Sérgio Machado, valeu Damião!